Olha, os lojistas esperam um aumento nas vendas para o Dia das Crianças. A projeção é que a data movimente a economia de Governador Valadares e da região leste mineira, né? Enquanto a data não chega, os empresários adotam estratégias para o quê? Atrair um público maior. A reportagem está aqui, pode balançar. Está chegando a hora de presentear. E para fazer a alegria das crianças, tem roupas de vários estilos e brinquedos. Muitos brinquedos, carrinhos, bonecas, jogos. A procura pelos presentes tem sido grande, segundo a gerente. Esse ano o brasileiro se adiantou em comemoração ao Dia das Crianças, que normalmente eles têm o hábito de deixar para os últimos dias, pré-feriado. Esse ano não, começou uma semana antes já a procura e a demanda dos clientes para presente, lembrancinha, presente para doação, no quadro geral para as crianças. Alguns produtos já esgotaram, ou os que não esgotaram estão com pouca quantidade. Nossas vendas deram uma alavancada já no início da semana passada para essa semana. Para atrair o público, ela conta que adotou uma estratégia de desconto na loja e que a expectativa para as vendas do Dia das Crianças é boa. Nós colocamos toda a loja com até 50% de desconto, para poder a pessoa vir conhecer a loja, conhecer nossos produtos, conhecer o ambiente também. Está sendo bem bacana que os clientes estão vindo até nós nos conhecer também. De acordo com uma empresa de pesquisa sobre consumo, oito em cada dez brasileiros pretendem gastar até R$ 250 com presentes. 52% dos brasileiros afirmam que têm planos de gastar menos e economizar na comemoração. 17% vão manter a tradição mesmo com apertos financeiros. E 22% não vão mudar nada em relação aos gastos. O Dia das Crianças é a terceira data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães. Além dos presentes, o incentivo que os pais têm para presentear os filhos, os próprios filhos, cobrando isso dos pais, é um momento que as escolas também vão dar um feriado mais prolongado, que é a oportunidade dos pais viajarem entre a família e seus filhos, ativando o turismo local. Então é uma data muito importante para a conversão de negócios. O levantamento aponta que 38% dos presentes serão brinquedos. E sobre eles, a gerente explica quais são os queridinhos do consumidor. Esse ano está sendo bem procurado alguns produtos da pátria canina, essas coisas de cozinha de meninas, são carrinhos, são coisas de controle remoto, são coisas que estão sendo bem procuradas esse ano. Mas não são só os brinquedos que encantam os pequenos. Olha só esta princesa escolhendo a fantasia para a escola. A mamãe conta que não perdeu tempo para buscar o presente que pudesse alegrar a filha. Eu vim escolher um presente para a Ligia das Crianças e escolher uma fantasia para a programação da escola. Já conseguiu escolher qual vai ser o presente? Já, uma branca de neve. Para chamar a atenção do público, a dona da loja criou um espaço lúdico para desenhos. Contou ainda que tem investido em roupas que possam ser usadas pelas crianças nas escolas, como fantasias e em viagens. A expectativa é de aumento nas vendas. E esse ano a gente veio com as peças bem lúdicas, para a mãe que gosta de dar roupa e para a criança também ficar feliz, como personagens, personagens que estão em destaques, fantasias. Sempre temos um brinde, um sorteio, e a gente também sempre acrescenta com a roupa um acessório para a criança ficar feliz também. E na semana agora, que é a semana que elas costumam viajar, a moda praia está bem em evidência aqui na loja. E quem é uma eterna criança também merece presente. Não merece, Bebeano? Você comprou o que para mim? Comprou, né? Obrigado.